Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos que vai falar um pouquinho sobre a gestação e transtornos mentais e sobre a gestação e as angústias naturais desse processo. O primeiro tema a ser abordado nessa série de vídeos é o lugar da psicologia e da psiquiatria dentro da assistência à gestante. Bom, o psicólogo e o psiquiatra de alguma forma são os profissionais mais especializados, mais treinados na compreensão dessa mulher, dessa gestante enquanto um ser humano completo. A gente vai conseguir vê-la com base na sua biografia, de uma pessoa que nasceu, que foi criança, que passou pelas angústias naturais da puberdade, que também passou pelas felicidades que são naturais desse período, que pode ter ou não se casado, que se tornou uma mulher adulta, que engravidou desejando ou não essa gestação, que no caso de uma gestante que procura a gente, uma mulher que optou por aceitar essa gestação, por levar adiante essa gestação, porque existem meios para encerrar essa gestação, ela optou por levar à frente essa gestação e também a gente vai discutir as questões de se essa gestação está sendo aceita, se não está sendo aceita, porque não necessariamente se você desejou a gestação, você aceita o que está acontecendo com o seu corpo, todas as alterações, o impacto que você tem na sua carreira, talvez isso não tivesse de alguma forma sido bem pensado ou mesmo compreendido em sua totalidade. Então com base em toda essa biografia, o médico vai conseguir de alguma forma valorizar algumas queixas, inserir essas queixas dentro de todo o histórico que esse paciente traz, ver quais queixas são mais relevantes, quais não são, e mostrar para ela a relevância que ela mesmo dá a algumas queixas, tentar entender às vezes por que que para essa paciente especificamente alguns sintomas são muito mais importantes, eles ganham um peso emocional subjetivo muito maior, talvez aí traços que remetam a sua própria história. Tudo isso vai facilitar que essa mulher enfrente todo esse processo de gestação. E aqui a gente está falando de um processo de gestação normal, então aí o psicólogo e o psiquiatra ele pode ter seu papel. Um outro papel desses profissionais é no gerenciamento desse núcleo familiar, que muitas vezes precisa de um certo ajuste. A gente consegue imaginar aí quatro elementos principais que vão orbitar em torno desse núcleo familiar temporário que ocorre durante a gestação. Então pensando nesse núcleo seria, em primeiro lugar, a mulher, que é essa pessoa que está passando por uma condição normal, a gestação é um processo normal, mas que é muito semelhante a uma doença. Atualmente, a nossa sociedade trata a gestação quase como se fosse mesmo doença. A mulher precisa, muitas vezes, tomar medicação antes da gestação, tomar medicação durante a gestação. E essa medicação pode ser medicação de fato, anti-hipertensivo, remédio para diabetes, ou pode ser, por exemplo, vitaminas. De fato, psicologicamente, o que a gente entende quando vê, não importa se é uma vitamina ou se é um remédio, é um comprimido da mesma forma, então psicologicamente é o mesmo efeito de estar se tratando, mas estar se tratando porque a gravidez é normal, não exige tratamento, a não ser que tenha alguma complicação. Então é uma condição normal, mas que é tratada como uma doença. Muitos exames, muitas vacinas, muitos remédios, então fica esse certo conflito, essa dúvida aí do que está acontecendo, gera muita angústia de, se precisa de tanto tratamento, deve ser algo tão complicado de seguir naturalmente, de dar certo, e aí vai gerando uma certa angústia de que tudo pode dar errado. Então, em geral, a mulher aqui vai estar muito angustiada, e aqui eu só citei um dos motivos. A gente vai, ao longo dos vídeos, passar por vários e vários outros, uma complexidade psicológica muito, muito rica aí, que ocorre durante a gestação. Esse é só um exemplo da angústia que surge durante a gestação. Um outro elemento desse núcleo familiar é o pai. Apesar do pai não estar passando por todas as dificuldades que a mulher passa, né, que a mãe da criança passa, ele não tem alterações corporais, ele não tem essas alterações hormonais, mas ele está, sim, angustiado. Em geral, ele percebe, né, que a sua posição dentro da sociedade será alterada, a responsabilidade sobre ele vai aumentar, ele vai, de alguma forma, trazer experiências do passado, né, da sua biografia para se refletir aí nessa nova relação. Então, ele é uma outra pessoa que já está também bem angustiada. E se esse pai e essa mãe têm um relacionamento, moram juntos, estão próximos, a chance desse conflito acontecer acaba sendo muito grande, né. Duas pessoas angustiadas, passando por processos semelhantes, mas diferentes, com uma certa dificuldade de compreensão do outro, o embate aí pode ser, se não tiver uma boa relação, algo bem frequente e bem intenso. Um outro elemento é a criança. Apesar ainda de ser um feto, de estar dentro da barriga da mãe, ela já é tratada como se estivesse ali circundando entre esses pais. Esses pais já vão ter expectativas em relação ao seu desenvolvimento, em relação ao seu futuro, já vão estar angustiados, se vai correr tudo bem durante a gestação, se vai ter um problema de saúde, se o bebê vai nascer saudável, já tem pai durante a gestação imaginando até profissão, até carreira, quantas vezes a gente já não ouve, né, esse aí vai ser advogado, esse aí vai ser juiz, esse aí vai ser médico, com a criança dentro da barriga ainda. Então, muitas expectativas, muitos medos vão surgir, se a criança está ali dentro ainda mais, já está vivendo entre esses pais. Isso no início da gestação, né, com o tempo ela vai ficando cada vez mais presente, ela vai se mexendo dentro do útero, ela vai interagindo com essa mãe cada vez mais frequente, se esse pai tem um contato maior dos próximos com essa mãe, ele vai participar desse processo, vai sentir aí quando ele chuta. Então, vai sendo alguém ali entrando dentro do núcleo familiar. Alguém novo, alguém que não existia, então antes esse núcleo era composto pelo casal, os dois, né, e agora tem uma terceira pessoa que entra, e a chance, sempre quando entra uma terceira pessoa dentro de uma relação entre dois, a chance de desestabilizar é grande. Bom, e tem possivelmente um quarto elemento aí que pode ser considerado, que pode ser dito aí em algumas teorias como a parteira, mas dá pra gente adaptar atualmente pra ligar a linguagem um pouco mais moderna, que seria a equipe de saúde pra essa assistência. Desde os obstetras, os pediatras que vão prestar assistência a esse bebê lá no nascimento, o psiquiatra, o psicólogo, se for necessário a presença deles. Enfim, dá pra você pensar que esse quarto elemento são os profissionais que prestam assistência. E todos esses elementos, eles vão ter suas individualidades, suas subjetividades. Esses profissionais que prestam assistência, eles também são seres humanos que vão ter sentimentos, vão ter suas satisfações, suas frustrações. E aí eles são colocados dentro desse núcleo familiar muito instável, muito já angustiado. Então, conflitos frequentemente ocorrem. Quantas vezes a gente já não ouve histórias de famílias que brigaram com obstetra, brigaram com o psiquiatra, brigaram com, enfim, qualquer profissional que presta assistência. Porque é muito difícil mesmo. É um núcleo familiar que está instável. Então, a chance de ocorrer conflito com qualquer pessoa nova que entra é grande. Então, o psiquiatra, tendo essa noção, ele pode, de alguma forma, ajudar a administrar esses conflitos. Pelo menos dar consciência a essa família de que eles estão passando por um processo muito angustiante, de que existe uma chance de que as reações que eles vão ter a essas pessoas externas, sejam reações exacerbadas, para que elas se policiem, para que não, de alguma forma, não sejam tão impulsivas em algumas reações. Então, simplesmente a compreensão dessa dinâmica já facilita a interação com ela. Bom, acho que para o vídeo de hoje, isso é o principal. A gente vai entrar em mais detalhes nos próximos vídeos. A gente vai detalhar mais essa condição da mulher, a gente vai detalhar mais essa condição do pai, a gente vai detalhar mais essa importância dessa equipe de saúde e como ela vai poder prestar uma assistência a essa gestante. Então, todos esses fatores serão esmiuçados nos próximos vídeos. Bom, era isso. Abraço. Nos vemos na próxima semana. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.